Música Se nesse lago tem piranha, brota jacaré Trajadão, mofoga, lacostado, dá cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulha em doze de uís Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Se nesse lago tem piranha, brota jacaré Trajadão, mofoga, lacostado, dá cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulha em doze de uís Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita De glock na cinta, de cabelo platinado Moça da goça jogada de lado, só pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola, chuta, paquete, plantão Só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, só pros vilão Só pra bandido, ela só quer dar pra vilão Só pra bandido, sei que vai Se nesse lago tem piranha, brota jacaré Seja domofaga, lá acostado, na cabeça aos pés Piranha fora do mar, só mergulha em doze de uís Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita De glock na cinta, e cabelo platinado Moça da goça jogada de lado, só pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola, chuta, paquete, plantão Só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, só pros vilão Só pra bandido, ela só quer dar pra vilão Só pra bandido, sei que você vai Se nesse lago tem piranha, brota jacaré Trajadão, mofaga, lá acostado Da cabeça aos pés, piranha fora do mar Só mergulho em dose de uísque Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita Jacaré fora da água, só come as presença fita De glock na cinta, e cabelo platinado Moça da goça jogada de lado, só pra guardar meu baseado Ela só gosta do vilão, ela só gosta do bandido Rebola junto a banquete do plantão Só pros envolvidos Eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, eu jogo o bucetão na glock, e o resto Deixa comigo, só pros vilão Só pra bandido, ela só quer dar pra vilão Só pra bandido, sei que você vai Acesse o canal Curtário do Som no Youtube E no suamusica.com E curta o melhor do reggae